Moro aqui no Engenho da Rainha, desde que nasci, praticamente. Morar aqui é ter que matar um leão por dia, praticamente, para poder se deslocar pela cidade. Embora tenhamos o metrô aqui, é um bairro de difícil acesso, porque o metrô, por exemplo, é um transporte que não integra toda a cidade, porque ele, inclusive, não funciona 24 horas. Se você precisar chegar aqui, depois da meia-noite é sempre muito difícil, não tem ônibus. As pessoas ficam dependendo, tem que depender de transporte alternativo, ou depende do próprio Uber, depende de táxi. A grande maioria da população não tem dinheiro, não tem condições de poder arcar. Então, acaba ficando alijada da cidade, daquilo que o Rio de Janeiro vende como espaço turístico de diversão e mercadológico. Além da própria questão de segurança. O Engenho da Rainha é um dos bairros onde o índice de insegurança é alto, justamente porque não temos essa vida cultural, não temos essa integração entre as pessoas. As ruas não estão ocupadas com cultura, com diversão, com arte, com qualquer expressão que movimente, que dê vida à localidade. O ideal seria que as pessoas, que todos nós participemos cada vez mais das discussões que estão circulando na cidade, de forma que ela possa ser democrática para todos. Hoje a gente tem um polo, principalmente após a questão das Olimpíadas, um polo onde as coisas estão acontecendo, mas isso não significa que a população do subúrbio, da zona norte, da própria parte mais afastada da zona oeste, esquecendo um pouco a barra, participe, seja integrada. Porque, de certa forma, todo o foco de investimento nas áreas públicas, de cultura, de acesso e tal, ela fica muito centralizada no espaço e que uma a outra, a maior parte da população da cidade acaba alijada porque encontra dificuldades. E eu acho que o importante é isso, a gente utilizar essas eleições para poder discutir de verdade a cidade, discutir a participação das pessoas, a mobilização das pessoas nesse conceito, nesse novo conceito de cidade que precisa ser criado. Não só uma cidade para poucos, mas uma cidade para todos. Espero que a eleição do Marcelo, acho que é fundamental para o Rio de Janeiro, para que a gente possa, de verdade, discutir um outro conceito de cidade. Porque o Marcelo é uma pessoa que estimula essa mobilização a discutir a cidade, a formular ideias novas para a cidade e a aplicar essas ideias na cidade. Uma cidade para as pessoas e não uma cidade para o mercado, eu diria. É isso. A CIDADE de novo A CIDADE DE ZONE A CIDADE DE ZONE A CIDADE DE ZONE A CIDADE DE ZONE Amém.